A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ampliou as projeções para o crescimento do PIB global em 2023. A revisão ocorre graças à queda da inflação e à reabertura da China. No entanto, a entidade fez um alerta para o risco provocado pelas dificuldades de alguns bancos. A OCDE, que tem sede em Paris, projeta agora um crescimento da economia mundial de 2,6% este ano e de 2,9% para 2024. Em comparação com as projeções divulgadas em novembro, a organização elevou em 4 décimos a previsão para este ano e em 2 décimos a de 2024. No ano passado, o crescimento mundial foi de 3,2%. A OCDE aumentou as previsões de crescimento em 2023 para a maioria das grandes economias do planeta, mas reduziu nos casos de Brasil, Argentina, Japão, Coreia do Sul e Turquia. Para o Brasil, a organização calcula um acréscimo de 1%, 2 décimos a menos do que em novembro. Já para a Argentina, a projeção é de 0,1%, 4 décimos a menos do que na previsão anterior. Em seu relatório, a OCDE destacou que os efeitos do ajuste da política monetária estão sendo sentidos em certos segmentos do setor bancário, em particular entre os bancos regionais dos Estados Unidos. Obrigado. 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 Obrigado.